Esses motoristas aqui de São Gonçalo demoram muito. Meu Deus do céu. Ah, aceitou o balde Ceará. Tomara que não demore, né? Meu Deus, o que que é isso? A moto parece até um camelo. Ué, tá vindo. Tá vindo. Ceará? Sim, sou eu. De obiscreia? Sim. É você mesmo? Sou, mas como é que eu vou nisso aí? Dá sim. Vai no gás. Ó, adianta aí que eu estou com o iFood para entregar. Não dá não. O pau ali na obra ali e o gás para entregar. Bora, bora, bora. Não, dá sim. Aqui é assim. Vai todo mundo aqui, ó. Então me dá o capacete, moço. Ó, não esquenta a cabeça não. O cavalo cagou aí, já secou e eu limpei. Tá bom? Cavalo cagou aqui? Cagou. É isso aí que fica na baia do cavalo. E adianta aí que eu estou com pressa, hein? Tá bom, mano. Fazer o quê? São Gonçalo é terra de Malboro isso aqui. Não tem um motorista qualificado. Você não quer cancelar isso não, moço? Não, não pode cancelar não. Bora. Tem que ir. Bora. Não aceito cancelamento. Se dane. Só se vive uma vez, gente. Vambora. Tem que enxurrar não. Por que que eu estou fazendo aqui, Deus? Estou da cagada. Vai na frente, pai.